A gente estava cruzando a ponte para voltar para o lado de Peste. Aí tinha um acesso para a Ilha Margarida, onde tem esse parque bem bonito. Olha que lindo! Está muito calor, muito. Hoje a previsão era de 36 gramas. Imagina a sensação térmica, quanto que deve estar. Olha que lindo esse jardim. Olha que lindo! Olha que lindo! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.